Olá, nesta semana nós vamos debater a inclusão social dos catadores de material reciclável. Pesquisa recente do IPEA revelou que o Brasil tem mais de 400 mil pessoas que se declaram catadores e catadoras. E para discutir quem são e como vivem esses trabalhadores, recebemos Daniela Gomes Metello, coordenadora do Comitê Interministerial para a Inclusão dos Catadores de Materiais Recicláveis da Secretaria-Geral da Presidência da República, e Sandro Pereira Silva, técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA. A profissão de catador de material reciclável foi reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego somente em 2002, e por isso ainda são poucos os catadores formalizados. Tinha muitas senhoras fora do mercado de trabalho, e aí a Sônia começou a correr atrás para fazer um curso de cooperativismo, foi no SEBRAE, aí eles vieram, deram o curso para nós. Aí a noite a do Carmo veio, foi para a reunião e voltou e me chamou, Dudu, vem cá que eu vou te falar o que é. E eu saí toda feliz, aí ela foi e falou assim, Dudu, a gente vai para a rua catar lixo. Eu falei, eu? Eu mesmo não vou catar lixo, eu sou acostumada a colocar o lixo na porta. Aí ela insistiu, insistiu comigo, falou, não, a Sônia falou que a gente vai colocar agora uma cooperativa de material reciclável. Eu falei, não vou. Aí ela insistiu, insistiu, eu falei, tá bom. Liguei lá para o pessoal, avisei que eu não ia mais, né? Aí no outro dia a gente pegou o saco, colocou debaixo do braço e saímos para a rua, mas parecia uma brincadeira, sabe? A gente ria muito. Chegava assim na porta das casas, a gente abria o saquinho, começava a catar as coisas, pegar o que a gente, já sabia o que a gente tinha que pegar, né? Que a Sônia já tinha explicado direitinho para a gente, para o pessoal do Sebrae. Aí a gente pegava as garrafas pet, os papel branco, né? O plástico, o alumínio, as latinhas. Mas aí o pessoal começou a falar para a gente que a gente estava louco. Falei, não, nós não estamos loucos. Nós estamos trabalhando e vamos ganhar muito dinheiro. Que dinheiro? Você já viu o lixo da dinheiro? E eu falava, eu sou empresária. Eu fiz um curso de microempresário, então eu sou uma empresária. Vou falar para ele, mas você é empresária do lixo? Eu falei, lógico, eu sou uma empresária. Eu botei aquilo dentro de mim, sabe? Eu tenho isso até hoje dentro de mim. Se o catador, ele ficar só, ele não vai conseguir, nós não vamos conseguir. Existem grandes interesses na reciclagem, existem grandes interesses na limpeza pública e que a gente sozinho não vai vencer. Esse processo de formação é importante para a mudança da realidade do catador de material reciclável. Não dava para ficar apenas de braço cruzado. A gente precisava se organizar e o meio que a gente encontrou foi o cooperativismo. Desses 400 mil catadores, apenas 10% estão organizados em cooperativas e associações. Ou seja, nós temos aí um grande desafio pela frente de pensar propostas efetivas de inclusão dos 90% dos catadores, ou que estão nos lixões das nossas cidades, ou que estão nas ruas. Bom, muito obrigado pela presença de vocês, Sandro. Os estudos, eles mostram quem são esses catadores e quem são essas catadoras. Qual que é o perfil? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Quem são essas pessoas? Como elas vivem? Bom, João, primeiramente a satisfação está aqui no programa Panorama IPEA, por ser em companhia da Daniela. Esse estudo, primeiramente, ele surgiu do... do andemanda do próprio governo federal também, do CISC, que é o Conselho Interministerial para a Inclusão Social dos Catadores, no sentido de a gente tentar levantar informações gerais, que não existiam, assim, informações mais gerais a nível nacional, da quantidade de catadores, qual a realidade social que eles viviam, a realidade de trabalho deles. Então, a gente pegou os dados do Censo Demográfico do IBGE de 2010, que é uma pesquisa domiciliar. Então, ela tem alguns fatores limitantes para uma pesquisa para esse segmento social dos catadores. Por exemplo, dificilmente pega as famílias que moram na rua, que são catadores, mas que não têm um domicílio permanente. Mas a ideia foi pegar da população aquelas pessoas que se declararam que têm como atividade econômica principal ser catador de material reciclável. Então, a gente chegou nesse número, em volta de 400 mil catadores no Brasil todo. Um terço desses 400 mil são mulheres, dois terços são negros. Então, foi um primeiro exercício, vamos dizer assim, de diagnóstico dessa categoria. De conhecimento da categoria. Isso. É, das várias dimensões sociais de vida desses trabalhadores. Maravilha. Agora, Daniela, bom, um dos pontos da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a questão do fechamento dos lixões até 2014. Espera-se que, com isso, parte dos catadores realmente fiquem sem uma ocupação, sem um trabalho. De que maneira pode ser promovida a inclusão social dessa categoria? Bom, obrigada, João, pelo convite. Obrigada, IPEA e a NBR. A questão do encerramento dos lixões em agosto de 2014, como o prazo final que a Política Nacional de Resíduos Sólidos coloca para a gente, foi a aprovação de uma legislação que demorou 20 anos em tramitação no Congresso, ela traz alguns desafios, entre eles, essa questão do encerramento dos lixões. O encerramento dos lixões, ele é um desafio ambiental e econômico, porque muitos desses municípios estão enfrentando dificuldades de como fazer esse encerramento desse lixão, construção de aterros, fazer a destinação final adequada desses resíduos. E, do ponto de vista social, está sendo, talvez, o principal desafio para a inclusão desses catadores. Nós temos, hoje, no país, mais de 2 mil lixões ainda ativos e outros aterros que acabaram virando lixões. E, nesses lixões, a gente tem muitos catadores. A pesquisa do IPEA foi muito importante para a gente, para conseguir planejar, conseguir executar a política pública voltada para um público específico, com características específicas. Muito bom, para vocês conhecerem melhor, então, essa questão. Foi a primeira vez que a gente conseguiu sistematizar essas informações que não existiam, até porque, como você mesmo falou, a profissão foi regularizada recentemente, existe ainda muito preconceito, as pessoas não fazem a autodeclaração de como são catadores. E, enfim, foi super importante para a gente a pesquisa. O catador pode, sim, ser incluído, pode e deve, segundo a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos. O município é responsável pela limpeza pública. O município tem que, é a obrigação dele colocada pela Política Nacional, organizar a coleta seletiva. E essa coleta seletiva, de acordo com a lei e com o decreto que a regulamentam, ela tem que ser feita preferencialmente com a inclusão dos catadores. Então, isso tem que ser feito de maneira organizada, tem que se tomar essa decisão no município de fazer com os catadores. E os catadores, que são organizados em associações e cooperativas, eles podem ser contratados diretamente pela Prefeitura para prestar esse serviço com dispensa de licitação, que também foi uma conquista que se teve junto à alteração da lei de licitações. Agora, Sandro, você falava sobre o perfil dos catadores. E essa questão interessante de que a maioria realmente se declaram pretos ou pardos, 66% aproximadamente. A gente está falando aqui, então, também de uma questão racial, de uma política também racial que possa promover essa categoria e incluí-la. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, a gente tentou avaliar também essa questão racial, porque a gente entende que a inclusão social, ela também deve abordar outras dimensões, não apenas a econômica. E quando a gente, esse público, a gente primeiro tem que dizer que é um público historicamente excluído, que vive num ambiente de precariedade em termos de infraestrutura, de domicílio e diversos tipos de precariedade sociais muito grande. Então, quando a gente envolve também a questão racial, que a gente viu que é uma temática, que é uma questão forte, praticamente dois em cada três catadores, eles se declararam negros. A gente está colocando dentro da discussão outros fatores simbólicos de exclusão, de preconceito, que envolve também essa temática. Então, por isso a importância de estar se debatendo uma ação multidisciplinar, multidimensional de política pública, envolvendo outras estruturas de governo, como a própria Secretaria Nacional de Igualdade Racial, que tem ações nesse sentido. Envolver questões de cultura também, de expressões culturais próprias. A gente tem vários catadores que militam também em movimentos sociais pelo direito dos negros. Então, assim, a gente acredita que essa dimensão racial é importante para levantar esse debate mais amplo da inclusão, do desenvolvimento e do acesso a uma série de direitos dessa população. Perfeito. Ora, o estudo está disponível também no site do IPEA, para quem quiser acessar o www.ipea.gov.br. Então, a gente pode encontrar lá esses dados. São cinco, a gente elaborou cinco relatórios, cada relatório por região. E a gente está agora, vai elaborar um outro relatório nacional até o final do ano. Perfeito. Agora, Daniela, um desafio também é formalizar esse contingente. Cerca de só 10% dos catadores e das catadoras estão vinculados a alguma cooperativa? Isso, ou cooperativa ou associação. Os dados, inclusive, de uma pesquisa anterior do IPEA mostraram isso para a gente. Esse dado não é dessa pesquisa agora, porque é uma pesquisa que foram dados que foram extraídos do censo. O censo não faz esse recorte para a gente, mas é das pesquisas que a gente tem, são esses os dados. E o governo federal vem trabalhando há muitos anos, mais ou menos uns 10 anos, que vem trabalhando na formalização das cooperativas e associações. A maior parte do recurso que o governo federal investe hoje, e são vários ministérios que fazem parte do comitê interministerial, coordenado por nós, da Secretaria-Geral da Presidência, que fazem esse investimento direto em estados, em municípios, universidades, cooperativas direto para a formalização. Porque, sem formalizar, dificilmente eles vão conseguir participar da política nacional de resíduos sólidos. Muito bem, bom, o nosso debate está só começando. No próximo bloco, vamos discutir modelos de gestão que consideram a inclusão dos catadores. Até mais. Legenda Adriana Zanotto O Pandora Me Pé está de volta com o debate sobre a inclusão social dos catadores. Dados do IBGE revelam que cerca de 180 mil toneladas de resíduos sólidos são recolhidos no Brasil por dia. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, de 30 a 37% desse lixo são resíduos secos, que poderiam ser reaproveitados e reciclados. Por isso, o trabalho dos catadores é fundamental, mas eles encontram dificuldades. Dentro do Distrito Federal, não existe um incentivo para a gente tratar resíduos. Porque a gente não tem incentivo com energia. A energia é caríssima. Para você ter uma ideia, a gente tem uma conta lá acumulada aqui de 16 mil reais. O IPTU desse terreno, 30 mil reais. Quer dizer, a gente está em uma sessão de uso do governo federal e mesmo assim a gente tem que pagar para o governo do estado. Entendeu? O IPTU, que eu acho uma incoerência, sendo que o negócio é um negócio de geração de renda, que tinha que ter todo um estímulo do governo. A gente conseguiu essa sessão de uso via governo federal, porque o governo estadual, em todo momento, a gente teve muita dificuldade. Quando o gestor público, ele entende a importância do trabalho do catador e que ele faz com que o catador saia da condição de assistido e passe a ser um prestador de serviço dentro da cidade, isso altera a lógica. É preciso que haja uma decisão por um modelo sustentável por parte do gestor público local e que permita com que esses processos aconteçam. Então, o que vai definir muito essa linha de ação ou essa linha de diálogo e de parceria é exatamente o modelo que o gestor público vai definir, porque ele pode definir por trabalhar com catadores ou não trabalhar com catadores. Eu acho que falta vontade política. Eu acho que o grande problema é vontade política. Quando se tem vontade política, as coisas acontecem. Exemplo da Copa do Mundo, que foi feita em quatro anos. O grande problema é o não querer de alguns prefeitos, de alguns governadores que a gente observa pelos estados aí no Brasil. Bom, Daniela, como a gente viu nas entrevistas, falta de recurso, tudo bem, é um problema, mas não chega a ser também um problema primordial. essencial, eles consideram também que a vontade política, que o modelo de gestão adequado é fundamental. Você concorda com esse ponto? Eu concordo que recurso não é o maior problema. A gente até fez uma cartilha para orientar os municípios, fez uma base de cálculo e não é um processo tão caro assim. Além da vontade política, muitos municípios não sabem como fazer, como fazer a contratação, não sabem que podem dispensar a licitação, não sabem como ajudar a organizar as cooperativas. O governo federal tem entrado com muito recurso para a instalação dessas cooperativas, como a própria catadora falou, com sessão de uso de terreno, com a sessão de equipamentos, com capacitação, formação de cooperativas na linha da economia solidária. A gente tem fortalecido muito esse processo, mas se a prefeitura do outro lado não fizer a contratação, que é o que também falaram na reportagem, que essas cooperativas precisam ser contratadas, elas vão prestar um serviço para o município. Se não acontecer essa contraparte da prefeitura, esse trabalho não chega a ser perdido, mas muito o que poderia ser alcançado não é alcançado, porque é o município que faz a contratação que é responsável pela limpeza pública. Então, é falta de vontade política, a gente observa em alguns casos, em alguns casos falta de recurso, mas principalmente eu acho que é a falta de conhecimento e acesso a essas informações, a esse modelo de gestão que a gente está discutindo. Certo. Bom, agora, Sandro, em termos de inclusão social das catadores e dos catadores, o que realmente deveria ser papel do município, o que é papel do Estado e do governo federal? Como é que é essa divisão de tarefas para a inclusão social dessa categoria? Olha, primeiro a gente tem que ter em mente que quando a gente fala categoria de catadores sociais, a gente está tratando de um leque muito amplo, de formas de inserção no mundo do trabalho. Tem desde aquelas famílias que trabalham no lixão, tem aquelas famílias que catam, tem o seu carrinho, o seu grupo, que catam na cidade, nos bairros, tem aquelas pessoas que trabalham em galpões de triagem de material. Então, assim, tem diversas formas de inserção nessa atividade. E tem diversas formas de organização também. Tem aqueles que trabalham só a família ou solitário, apenas o trabalhador em si, e tem aqueles que se organizam em cooperativas e associações, que é a aposta do governo federal para fortalecer a organização social desses trabalhadores via cooperativa e associações. O governo federal tem algumas linhas de apoio com os governos estaduais para capacitação e fortalecimento das cooperativas e de outros grupos de trabalhadores que queiram se organizar em cooperativas. A gente tem também algumas universidades que também trabalham com projetos de incubação de cooperativas, de empreendimentos de economia solidária. que são formas que as prefeituras e os governos estaduais têm também de fazerem parcerias para estar apoiando esse público. Então, para isso, é importante que esses governos conheçam a realidade desse pessoal nos seus municípios, nos seus estados, quantos são, quais são as suas dificuldades, para poder tentar estabelecer algumas ações de apoio à organização social desses trabalhadores. que também se organizam em movimentos, tem o próprio movimento nacional dos catadores de material reciclável, que foi criado em 2001 e que luta também para conquistas políticas para esse grupo. Posso só complementar? Sim, por favor. A política estabelece que tanto os governos estaduais quanto os governos municipais e o governo federal também precisam fazer seus planos, planos de resíduos sólidos, o plano de gestão, no caso dos municípios, ou os planos de gerenciamento, também tem para as indústrias. A política é bem democrática, ela envolveu todo mundo no que a gente chama de compartilhamento de responsabilidades no ciclo de gestão de resíduos. E os municípios precisam fazer seus planos de resíduos e precisam, nesses planos, falar quais são as ações que estão pretendidas para os catadores. Nos planos estaduais também, como que será feito o encerramento dos lixões naqueles estados, que ações estão previstas para contemplar os catadores de materiais recicláveis. E no governo federal também, isso já está um pouco mais adiantado. Tudo isso, então, deve realmente ser planejado, deve estar no papel. Exatamente, cada um com sua responsabilidade. A política nacional estabelece bastante claramente quais são as responsabilidades dos estados, do município e do governo federal, assim como implica diretamente o cidadão, que tem que fazer a separação do seu material em casa, e os catadores, que devem preferencialmente fazer a coleta seletiva e ter ações desses outros entes diretamente para eles. Muito bem. Bom, continuamos o nosso debate daqui a pouco. Depois do intervalo, vamos discutir como aumentar a reciclagem feita no Brasil. Fique com a gente. Fique com a gente. Fique com a gente. Fique com a gente. Voltamos com o nosso debate sobre a inclusão social dos catadores. Segundo o estudo do IPEA, o desperdício pela falta de reciclagem no Brasil gira em torno de 8 bilhões por ano. No âmbito do Plano de Ação para Produção e Consumos Sustentáveis, o objetivo é alcançar um aumento da reciclagem para 20% até 2015. Bom, Sandro, quais são as medidas necessárias para a gente aumentar a reciclagem no Brasil, para que seja cada vez mais uma prática frequente? Bom, primeiro que o Brasil, ele já tem, ele é reconhecido com o seu trabalho de reciclagem, tanto com alumínio, com papel, com plástico também, tem um percentual até razoavelmente alto. Mas, para a gente pensar em termos gerais, de reciclagem de resíduos sólidos urbanos no Brasil, primeiramente a gente tem que pensar, começar pela própria conscientização, programas de educação e conscientização da população em geral. Porque, às vezes, a família não faz a diferenciação do lixo em casa, pelo menos o lixo seco e úmido, orgânico, porque não tem coleta seletiva na cidade. Mas, mesmo se não tiver, isso é importante que se faça, porque auxilia muito o trabalho dos catadores, quando eles vão fazer a separação do lixo. Então, esse é um primeiro ponto. Mas, também, definir políticas, como a própria Daniela falou, no âmbito interfederativo, dos municípios, dos estados e o governo federal fazendo essa coordenação. Um ponto importante é que, esse ano, está ocorrendo a Conferência Nacional do Meio Ambiente e o tema da conferência é justamente resíduos sólidos. A gente teve a rodada das conferências estaduais e nessas conferências estão a sociedade civil, organizada também com os catadores, os empresários, os governos municipais, estaduais. Então, é uma oportunidade de estar sentando esses vários atores para definir responsabilidades, definir projetos, estratégias para o futuro. A gente acha que ainda tem, a gente tem certeza que o campo da reciclagem ainda tem muito a avançar, mas ela também depende muito da situação econômica. O valor dos materiais, ele varia muito. Isso tem impacto também. Tem, tem impacto na própria procura e demanda por esse tipo de material. Agora, Daniela, dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, enfim, o papel, então, de municípios, estados, governo federal, ele está alinhavado. O papel dos catadores dentro dessa política, qual que é? Os catadores são muito citados. A política fala de catadores do começo ao fim. Não dá para você falar que vai implementar a Política Nacional sem implementar com catadores. Você está fazendo outra coisa, mas não está implementando a Política Nacional. Isso, como o Sandro mesmo falou, esse ano, que é das conferências, já tiveram as etapas municipais, as etapas estaduais e estão indo para a Nacional em outubro. E o objetivo dessa conferência é justamente discutir a implementação disso. Porque a gente tem a política, foi aprovada em 2010, mas quando a gente vai para a prática, é isso que a gente estava comentando. O município não faz a coleta seletiva, as pessoas separam em casa depois junto, que não é o nosso modelo ideal. Então, a gente tem visto, inclusive, muitas pesquisas falando que a coleta seletiva, ela é mais eficaz do ponto de vista da quantidade material que você consegue separar, mais eficaz, mais efetivo. Você faz com menos recurso e separa melhor quando você faz com os catadores. Os catadores sabem do que eles estão fazendo quando eles vão coletar. Eles aproveitam e fazem a mobilização das famílias, né? Eles vão nas casas e falam como é que tem que separar, o que dá para reciclar, o que não dá. E a própria pessoa, quando vai separar, ela cria uma relação com o catador, que é uma relação muito pessoal. Ela está fazendo aquilo também para ajudar, né? O brasileiro tem muito isso. Isso, da solidariedade. Da solidariedade. Então, com esse contato, os dados que a gente tem comparando algumas cidades, é que a porcentagem aumenta muito de reciclagem de fato, quando você faz com os catadores. E o papel dos catadores é esse, é participar tanto, a gente está tentando ampliar um pouco isso, né? Que tem a cadeia toda da reciclagem e a gente quer que os catadores trabalhem tanto na coleta seletiva, contratados para tal, prestando um serviço público, na triagem, recebendo para fazer isso. E, em alguns casos, a gente já está conseguindo, inclusive, avançar na própria cadeia da reciclagem, avançando pelos elos dessa cadeia. Então, beneficiando alguns produtos, fazendo, em algumas etapas, um pré-beneficiamento, em outras cadeias já conseguindo beneficiar de fato. Agora, a Secretaria-Geral da Presidência, ela lançou o prêmio Cidade Pro Catador, né? Que é uma iniciativa exatamente para reconhecer as boas práticas de prefeituras que promovem a inclusão social de catadoras e catadores. Queria que você falasse um pouco sobre esse prêmio, né? E sobre de que maneira também ele pode incentivar as cidades a cada vez mais incluir os catadores. Bom, só ressaltando que esse prêmio também é uma parceria com o IPEI. O IPEI é um grande membro do comitê interministerial, um grande parceiro nosso. E o prêmio é para justamente isso que você falou, João. O prêmio Cidade Pro Catador, ele vai reconhecer as boas práticas. Ele está aberto até dia 25 de outubro para as inscrições dos municípios. É só para municípios, boas práticas municipais de inclusão de catadores. E a gente vai entregar esse prêmio todo ano à presidenta... Começou com o presidente Lula e a presidenta Dilma. A gente faz o Natal dos Catadores e População de Rua com o presidente, né? E vai ser no final de dezembro. E esse prêmio vai ser entregue lá com quatro municípios premiados. O objetivo é justamente reconhecer as melhores práticas. Tem municípios que a gente sabe, no Brasil, que já começaram a implementar a inclusão de catadores mesmo, muito antes da política. Então, é uma forma da gente reconhecer essas experiências e de incentivar. Vamos fazer uma publicação com as dez melhores experiências no Brasil, além dessas quatro premiadas, mas outras seis também. E essa publicação servir de incentivo para os outros municípios. Como eu falei, um dos principais gargalos para a inclusão dos catadores é justamente a falta de conhecimento. E aí, mostrando essas experiências, os municípios podem se espelhar nelas para implementar a sua coleta seletiva, a política nacional, com a participação dos catadores. Muito bem. Bom, queria agradecer a presença, então, da Daniela. Obrigada a você, Andrew. E a Daniela, aqui no Panorama IPEA. Também agradeço a todos vocês que nos acompanharam neste programa. Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri